Show Bom dia gente, obrigado Mais um podcast aqui Na série de entrevistas Sobre AI No contexto de talentos E usos empresariais Hoje aqui estou acompanhado Do Jonatas, pesquisador da PUC Que também tem uma carreira incrível E teremos um podcast só com ele Mas nesse momento aqui Queria agradecer a presença do Rodrigo Cumpera Brasileiro, mas que estava Até ontem na meta No time do PyTorch Que é a principal plataforma para desenvolvimento De modelos de AI Obrigado Rodrigo por estar aqui com a gente Prazer É tudo pelo convite É bem legal Estar aqui para falar com vocês O PyTorch é uma grande plataforma Mas deixa eu falar um pouco Eu acho que da minha carreira Como é que eu cheguei Como é que eu cheguei no PyTorch É Eu comecei Sei lá Em 2000 e batatinha Logo né Logo depois da bolha Então era Uma dificuldade enorme Conseguir emprego Eu estava em São Paulo na época Trabalhei na área financeira Trabalhei para bancos Para o final do Banco Real E eventualmente Eu acabei numa empresa Chamada Novel Trabalhando com o Miguel de Casa Que é uma figura icônica No mundo do software Open source Ele é famoso pelo Gnome Ele é famoso Por Mono E por vários Montes de projetos E Trabalhei com o Enders Novel Até a Novel eventualmente Acabar A empresa foi comprada E desmontada Depois disso A gente começou uma empresa Chamada Zamarin Onde a gente estava trabalhando Em trazer uma plataforma Pensou Chamada Mono Para Android e iPhone Para as pessoas poderem usarem A plataforma desenvolvida Microsoft Que a gente estava oferecendo Eu fiquei lá Liderando o time Da fundação do produto Do core do produto Até a gente ter comprado Pela Microsoft Em 2016 E Rodrigo Como é que foi Na Novel Trabalhar com o Miguel de Casa Que já era assim Um super talento E que ia definitivamente Desabrochar E ser super conhecido Na época da Chamarin Como é que foi Trabalhar com ele O papel de ter Um super talento Desse trabalhando Trabalhando junto com ele Eu acho que A minha experiência no Novel Acho que foi a experiência Mais surreal De trabalho Que eu tive até hoje Porque Eu jamais me imaginei Trabalhando lá O que eu tinha Eu segui o blog dele Eu li o blog dele É um ávido leitor Na época Que o blog Era a principal Bato da forma De rede social Que existia E um belo dia Ele falou Olha gente Eu estou contratando Duas pessoas Para trabalhar no meu time Para fazer isso e isso E era uma coisa Que eu tinha muito interesse pessoal Então eu sempre tentava ler E escrevi pequenos projetos Para tentar entender o problema Aí um belo dia Ele postou esse negócio E falou Olha Manda um e-mail Com o seu currículo Para você estar interessado E aí eu falei Vou me inscrever Na melhor das hipóteses Eu gasto uma hora Falando ele Com uma entrevista Esse era o meu objetivo Gastar Ter acesso a ele Para poder falar Oi, tudo bem? E acabou que Acabou que Acabei sendo contratado Fiquei lá Há cinco anos E trabalhar com ele Foi uma experiência Muito estranha Porque isso em 2007 E a gente era O time era remoto A gente estava Em 20 países diferentes Ah, você ficava Em São Paulo Nessa época? É, eu trabalhei em São Paulo Trabalhei no Rio O escritório era em Boston Nos Estados Unidos Foi muito interessante Ver essa experiência De como é que era Trabalhar remoto De como as pessoas Trabalhavam de forma Fiberente Cooperativa E foi muito legal Ver Essa questão De liderança técnica De liderança De como ele fala Assim, olha A gente está evoluindo O produto Mas tem todo Esse aspecto técnico Difícil Mas a gente também Tem um aspecto Negócio de produtos E como ele conseguia Navegar esses dois Assim, sem Sem problema algum Essa foi uma Experiência muito interessante E como Do nada Eu me vi colocado Nesse mundo Malouco de open source E toda Polêmica E dificuldade Na época E você tinha feito Ciência da computação Na McKinsey Quando você teve A experiência Então trabalhar Com o Miguel E você falou Ele tinha essa visão Técnica Mas essa visão De produtos Como você compara Com a A jornada Acadêmica De aprendizado As coisas Que você falou Nossa, isso fez Muita diferença Eu ter aprendido E coisas Que você falou Poxa Não Deveria ter sido Aprendido Na academia Mas Por N motivos Não E outras coisas Eu falo Não tem jeito É um conhecimento Pouco É mais difícil De codificar É on the job experience Como você compara Essas três coisas Dado que você estava Há pouco tempo Fora Da faculdade Alguns poucos anos Eu acho que Muito do que a gente Aprende na faculdade A gente Quando a gente está Fazendo a faculdade A gente dá pouco valor A gente não entende Para o que serve Sei lá Curso de sistemas operacionais Ou de compiladores Ou de outras coisas A gente não dá muito valor Mas a realidade É que Tem gente fazendo isso Hoje em dia Sempre vai ter gente Fazendo isso E são trabalhos Super interessantes Para quem está Interessado E são trabalhos Acessíveis Essa também é verdade Porque são Um monte de obras Difícil de achar Eu achei Que foi muito legal O acesso Que eu tive na faculdade Para isso De quanto eu O que eu fui exposto Da faculdade E o quanto Eu era curioso Na época E continuei vendo Agora O que eu acho difícil O que eu sempre O que eu vi Como muito difícil É essa parte De produto E o quanto Que eu acho No final das contas A faculdade Não tem muito como Te ensinar isso Porque muito Porque muito disso Vem de paixão E real interesse No problema Você não tem como Aprender sobre um produto Sem Ou sobre Uma categoria Sem ter interesse Nela Sem ter Vontade De saber Como é que funciona Do que é bom Do que é ruim Essa é uma parte Que eu acho A gente vai montar Uma empresa nova A Chamarin Open source E você fala Ok Eu vou entrar Mas assim Como ganha dinheiro Como é que isso Vira uma coisa grande Tem esse componente De paixão Mas como foi Esse passo seguinte Na sua carreira Tão jovem De eu entrar Num projeto Open source Quando eu entrei Na Novel A gente tinha A vantagem Que a gente A Novel Uma empresa De bilhões de dólares Patrocinando E a gente já não tinha Pequeno Trinta pessoas E o nosso valor Era porque a gente Permitiu os clientes Do Novel Usarem o .net Nos produtos Do Novel Quando a gente saiu A gente deu Uma grande sorte De que No finalzinho Da Novel A gente começou A vender O que antes Chamava Napture Chamava Monotouch A gente tinha Mais ou menos Uns 3, 4 meses De estar vendendo A gente tinha Medos de gato Com gatos Pagando E A gente lançou O produto Android Que na época Chamava Monodroid Na semana anterior Da empresa Terminar E tudo ser Cancelado Então A gente Comemorou O lançamento Na segunda E na quinta Ninguém tinha Mais emprego Foi mais ou menos Assim Então Quando a gente Começou A Asa Marinha A gente tinha Já uma expectativa De vários clientes Interessados E eventualmente A Novel Concordou Em transferir A carteira De clientes Para a gente Como parte Da massa Da empresa Comprando Estudar os clientes Em troca De suporte E ônus A verdade É que naquela época Eu era tão novo Eu não tinha Muita noção Do que eu estava Me metendo Essa ideia De setup Eu realmente Não tinha ideia De como é O ciclo De investimento Para essa Etapa De onde Vinha o dinheiro Para pagar Os salários Eu entendi Que no começo A gente estava Usando O dinheiro Pessoal Dos fundadores Que já tinham Enfim Tinha uma carreira Longa Já como Empreendedor De sucesso Mas eventualmente Depois de Eu acho que Seis meses Na empresa A gente conseguiu Fechar um Series A E isso permitiu A gente crescer Por dois anos Mais ou menos Foi uma experiência Muito interessante Ver a empresa Da gente Se organizar Muito pequenininho E do nada Crescer loucamente Do tipo Eu gastar mais tempo Entrevistando Do que fazer Outra coisa Legal E aí você foi Para a Microsoft Com a aquisição Da Xamarin Ao mesmo tempo Você viu Nossa Empreender Pode ter esse resultado Incrível Foi uma aquisição De 500 milhões de dólares Se eu não me engano Mas do outro lado É que você foi Foi com uma Huge tech Com processos Governança diferentes Um enorme aprendizado E dentro da Microsoft Você foi para o time De compilers Certo? Então Hiper técnico E aí Fazendo um pouco Desse Full circle Que você falou Dos aprendizados Na faculdade E de Continuar Com uma coisa Muito técnica Que também A jornada na Xamarin Era muito técnica E paid off Muito bem Para todos os envolvidos Como é que foi Essa etapa Para você? Eu acho A grande diferença Foi que Quando eu entrei Na Microsoft Eu já estava Num caso de liderança Dentro da Xamarin Tipo Eu era responsável Por todo o mono Então eu tinha Quinze pessoas Respondendo para mim Mais ou menos Então quando eu cheguei lá Eu me deparei Da noite para o dia Eu ter que Entender Como é que eu opero Dentro de uma grande empresa Que são coisas Que uma empresa Pequena Não tem que se preocupar Tipo Eu tenho que Claramente Reportar progresso Para vários níveis Tirar Para os públicos Muito diferentes E desconectos Sabe Na Xamarin Eu reportava Direto para o CTO Ali dentro da Microsoft Tinha Seis camadas De Intermediárias Entre eu e o CEO E eu estava Bem próximo do CEO Comparado com a média Então Saber navegar tudo isso Entender que Uma empresa grande Tem Ritos Bem definidos E Que não são óbvios Porque você faz Que são necessários Para a empresa Conseguir funcionar E Eu acho que a grande diferença Que eu acho que é um lugar Onde por exemplo Um MBA Faria uma enorme diferença É que O grupo que eu fui Que era o Na época chamava Dev Dev Que era a divisão de ferramentas Ele era Muito Muito Focado em métricas Era muito Diretorível Muito dirigido pelos dados Então Da noite para o dia Sabe Estava falando A gente quer entender Qual que é o Qual que é o NPS Do seu produto Qual que é Qual que é o Impacto financeiro Desses projetos Ou então Qual que é O progresso Que vocês têm No funil Tal e tal De aquisição Foi uma Uma diferença enorme Ver o quanto Essa cultura É baseada em dados Para Para apoio de decisão E tudo mais Eles tinham E a gente Da noite por dia Teve que Se virar Para Se adaptar E em algum momento Lá dentro Dessa estrutura enorme Você viu a luz De AI E foi para o time De Reinforced Learning Antes do pessoal Estar falando De TSTPT Antes disso tudo O que é que você Viu nesse momento É para aí que eu vou Vou dedicar meu tempo Muitos aprendizados Novos E que Aprendizados do passado Você foi capaz De reutilizar Bom Quando eu estava Quando eu estava saindo Da divisão De ferramentas Foi uma época Que eles estavam Internamente desenvolvendo O que eventualmente Ia virar o GitHub Compiler Então tinha muito Trabalho interno De desenvolver modelos Para melhorar As ferramentas atuais A panaceia na época Era fazer o auto-complete Do editor de texto Falar Escrevi Sei lá Um, dois, três Escrevi Da ponto E ele quer Que complica Sei lá Quatro, cinco, seis Todos os sistemas Naquela época Eram muito simples E a gente falava Pô A gente tem que fazer uma coisa Esse negócio todo De aprendizagem de máquina A gente tem que fazer Uma coisa mais esperta E tal E tinha muita gente Muito interessada Eu comecei com elas E eu vi que era Uma área muito Um potencial Assim, um potencial Sem limites E foi quando Foi na época Que eu Discuti Entrar no laboratório Aqui de Nova York Da Microsoft Research E a grande Coisa interessante Do laboratório Que começou Travou? Travou também Acho que ele caiu Acho que ele caiu Rodrigo, peraí É, o Brantá Isso é gravado A gente pode Picotar Ah, ele corta Rodrigo, você Caiu É, Rodrigo Você caiu Aqui Bloqueou Volta 10 minutinhos Volta a 10 minutinhos 30 segundinhos Voltou? 30? Tá bom Voltou Ok, então Deixa eu falar Bom, então Enfim Eu tava Desculpa, peraí Você falou Você falou que Você saiu Do time De ferramentas E aí Viu Que tinha Esse potencial Infinito E aí Caiu Então, Túlio Eu tava Numa época Eu tava lá Nessa divisão E foi mais ou menos Na época Que a semente Do GitHub Copilot Começou a acontecer Lá dentro Que o pessoal Tava tentando usar Aprendizagem de máquinas Em tudo quanto Problemas difíceis De melhorar a qualidade Da IDE E eu acho Que um dos grandes Prontos na época Era o autocomplete Da IDE E eu vi Que era uma coisa Tinha muito potencial Então eu fui discutir Eu tava na UEO Aqui Eu fui discutir Com o laboratório Daqui Do Microsoft Research Tinha uma vaga Eu fui lá Ver como é que era E discutir E eu fiquei Realmente empolgado Porque Reinforcement Learning O aprendizado Por reforço Tem um potencial Muito grande De criar Essa Criar realmente A ideia De inteligência artificial Porque Realmente Trabalha Com Modelos muito mais próximos De como Como os mamíferos Funcionam De responder A estímulos E aprender Baseado nisso Muitos dos Aprendizados Que eu levei Eu acho que Um problema Muito grande De pesquisa É que eles Não tem o rigor De engenharia de software Necessário Para produzir Criar sistemas Mais complicados E eu acho Que o que Começou a acontecer Já tem uns 5 10 anos Esses sistemas De machine learning Estão ficando Complicados demais Para pesquisadores Conseguerem construir Sozinhos Chegou no limite Do que um pesquisador Com PHD Consegue construir Sozinho Então essa Foi Eu acho Que o grande Salto De quando Engenheiro de software Começou realmente Ter que trabalhar Com pesquisa Aplicada De machine learning Ou pesquisa teórica Mesmo Para construir A infraestrutura Necessária Para essas coisas Então Muito do rigor Que eu trouxe Da área de compiladores Foi importante Lá Legal Legal E aí De lá Do time De reinforced learning Você foi Para a meta Uma big tech Também Mas com uma cultura Completamente diferente Como é que foi O processo De conversa Com eles De você Essa transição Se juntar Os times Da meta A meta Na época Isso foi em 2021 A meta Estava contratando Muito agressivamente Nessa área E o E o que aconteceu Eu tinha um conhecido Que trabalhava Na divisão De recomendação Do Instagram Basicamente Quando você está Scrolling no Instagram Eles recomendam Alguma coisa Para você E tem esse time Que desenvolvia esse modelo Eu conheci um diretor lá E a gente foi conversando E ele falou Olha Tem essa área Mas olha O que eu recomendo Em vez de você Só pensar em aplicar Para o meu time Eu fiquei muito interessado Por que você não fala Com o recrutador E esse recrutador Vai te explicar Todas as vagas disponíveis Para você E você pode escolher O que você quiser E eu estava vendo Falei Poxa Foi quando me interessei Pelo PyTorch Porque Diferente de estar Focado em resolver O problema de um único modelo Trabalhar no PyTorch Minha ideia Porque eu ia ter exposição Ao ecossistema inteiro E foi o que aconteceu Eu conversei com o Gitor lá Eles explicam que Todos os lugares Onde eles acabam atuando Desde todos os modelos internos Da meta A trabalhar com times externos Que foi minha experiência Entrei aqui Eu acho que a grande diferença Da meta Para a Microsoft Em termos de cultura A Microsoft É uma empresa Muito mais Meticulosa Ela planeja Ela tem horizontes grandes De planejamento Ela consegue executar Planos de longo prazo De 5, 10 anos Muito bem E os times São muito focados E direcionados O que acaba dizendo Que a empresa Toda consegue marchar Uma direção Mas a marcha muito devagar O Facebook Na época Era O Facebook Na época Por alguns meses Era É o Meio que o oposto disso As pessoas falam A gente quer entregar isso E a gente E o foco é só nisso Não precisa ter Não precisa ter um plano de grande Então a gente conseguia Executar na velocidade Muito, muito rápida Então É É o A diferença que a gente falava Na Microsoft Falava A pessoa Tipo Finalmente A gente entregou isso E na meta Você está destralado E você fala Como assim a gente entregou isso Tipo Do choque As coisas aconteciam Muito rápido Foi essa Acho que A diferença cultural maior Legal E aí Recentemente Você saiu Da meta Muito recentemente Para empreender E como foi Foi a dessa decisão O que você viu Que você falou Agora vale a pena É E o que você está fazendo Rodrigo É Então Na meta Uma coisa que eu trabalhei muito Foi esses modelos De linguagens grandes Tipo Que a gente conhece hoje Como 7pt e tudo mais Eu sempre Estive envolvido com isso Na meta E eu vi o quanto Primeiro Era um investimento Monstruoso Eu acho Eu acho que Sabe Essas empresas grandes Estão gastando dinheiro Semelhante ao que Os Estados Unidos Gastou para gastar Para mandar Sabe A gente para a lua É assim É uma escala De dinheiro Acho que nunca vista Para a empresa privada E o que eu descobri E o que eu comecei a ver Que esses modelos Conseguem fazer Muita coisa Muita coisa legal E não é só Fazer Ah Vamos tentar Descobrir Como é que Como é que eu completo Esse texto Gera Olha Dada essas instruções Me cria um relatório Assim assado Me cria um blog Post assim Eu comecei a ver O quanto Esses Grandes modelos Conseguem resolver Tudo quanto é tarefa Com um pouquinho De cuidado Você fala Olha Resolve esse problema Que é um Time inteiro Dedicado De um modelo Você consegue produzir Não necessariamente Se esses resultados São bons Mas eles são Razoavelmente Eles são razoáveis E é muito rápido E E o que eu vi É que isso é uma qualidade Muito boa Para uma startup Para uma empresa pequena Onde você precisa Dessa velocidade Dessa cadência De experimentação Todo dia você quer Ter um experimento novo E foi o que eu estava falando Com o meu cofundador O Phil No começo do ano A gente estava falando Sobre isso A gente estava voltando A ideia de resolver O problema de gestão E a gente falou Poxa De repente a gente consegue Articular essa ideia De melhorar A eficiência de gestores Na software Usando essas técnicas Que Que é um ângulo Que eu acho Que não é muito Explorado ainda O quanto a gente consegue Entender do problema Em vez de Só dar mais Formulários Para a pessoa Para encher A gente Está desde Eu acho que Desde março Olhando isso E Recentemente Eu Saí da meta Para entrar Em tempo integral Nisso Para resolver Esse problema Que eu acho Que é um problema Difícil Que está todo mundo Focado em fazer Os contribuidores individuais Os programadores Extremamente mais eficientes E a diferença Gritante Do quanto Os programadores Conseguem ser mais eficientes Com essas ferramentas Não por eles Conseguirem ser mais eficientes Naquilo que são especialistas Porque uma pessoa Que é especialista No assunto Não tem muito Mas O quanto Eficiente Você consegue ser Nas coisas Que você não conhece Então Se você falar Se você falar assim Hoje você tem que resolver O problema dessa área Que você nunca viu Normalmente A pessoa fala Tá Vou sentar Vou ler Vou aprender E vou ver O que eu tenho que fazer Hoje em dia A pessoa consegue Tá Vou pegar E usar o chat EPT Para acelerar Esse processo Assim Enormemente Então Você consegue Que os programadores São muito mais eficientes E do outro lado Os gerentes Estão na mesma E o gerente É sempre o gagalo De qualquer organização É o gerente Que não consegue Dar conta De entender O que o time Tá fazendo Comunicar Comunicar Para cima Para o lado E toda essa dificuldade Eu acho Que Acaba Que Vai criar um problema Muito grande De um gagalo Na indústria Então Tornar os gerentes Com mais eficiência É um problema Indispensável Daqui para frente E a gente vai voltar nisso Rodrigo Mas agora que a gente fez Um full circle Da sua Carreira Se você fosse voltar Para o Rodrigo Que estava entrando Na faculdade Decidindo Assim O que vai fazer Na faculdade Acabou Entrando na faculdade Saindo da faculdade O que você falaria Para ele Eu acho Que Se você está Na faculdade Você tem acesso Eu acho Eu acho que é importante Você Tentar entender No que você é curioso O que te atrai Sua curiosidade O que atrai Sua interesse O que te faria Ficar até meia noite Em casa Lendo sobre Alguns técnicos Porque isso ajuda muito Ter uma paixão Para o assunto Te ajuda A impulsionar Sua carreira E te dá O estímulo Para necessário Para você conseguir Seguir E eu acho Que a outra coisa Também É É não ter medo De Entrar em contato Com pessoas Que já estão mais Para frente É achar um mentor Ou Ou não ter medo Do tipo Ah Você fala assim Poxa Tem essa pessoa Super maneira Que eu sigo Sei lá No Twitter Que fala Sobre Aprendizado De máquinas Mano Uma mensagem Que as pessoas Entrem em contato A maioria das pessoas Vão responder As que não responderem Não levam pessoalmente Mas Sabe Foi Essa Foi isso Que eu acho Que Eu falava Tipo Não tenho nada A perder Vou entrar em contato Melhor disposto Para trabalhar Com a mesa de e-mails Com a pessoa Vou aprender Alguma coisa ali E aconteceu O que aconteceu Foi O pulo do gato Na minha carreira Eu acho Maravilha E vindo agora Então aqui Para o contexto Da Da sua startup Nova Da Autotropy E eu concordo Totalmente Com essa visão Assim Olhando especificamente O caso dos programadores Estão ganhando Muita produtividade E Ou Você tem mais Líderes de time Porque a gente sabe Que É muito pouco provável Que aconteça Nas empresas Ou essas pessoas Ganhem produtividade Para acompanhar A produtividade Da criatividade Da capacidade de execução Do time de programadores Como a AI Está ajudando isso E como você vê O estágio de AI Para resolver esse problema Fala um pouco mais Fala um pouco mais tecnicamente Se é só Tá bom Eu vou Encapsular Um Um chat de PT Para dentro É muito mais do que isso Que paradigmas novos Vocês estão Traçando Para resolver isso Rodrigo Eu acho Eu acho que Um dos problemas Que a gente vê Que é claramente Difícil É que os gerentes Eles têm muita dificuldade De entender o que está acontecendo Em volta deles Do quanto O excesso de informação Acontecendo Porque E o quanto Os times mais ágeis Empresas mais ágeis Eles têm Onde as pessoas São muito mais independentes Elas têm muito mais Facilidade Elas têm muito mais Autonomia de navegar Dentro da empresa E discutir com outras pessoas Então o que acontece É que Hoje em dia Você tem muito mais Cilos de informação Do que você tinha antigamente Eu acho que é um problema Que está aumentando É Sabe Uma pessoa Foi falar Resolveu o trabalho Até resolveu um problema Dentro do time Mas parte disso Depende de pessoa De outro time Vai lá Fala Entra em contato Essas duas pessoas Começam a trabalhar juntos A resolver isso Então É E elas têm autonomia Para fazer isso Então Isso cria esse estilo Que do lado O gerente É Tem que descobrir Que essas pessoas Estão trabalhando juntos Ela tem que descobrir O gerente tem que descobrir Essas coisas Estão acontecendo em volta E É um volume Muito grande de informação Então Essa primeira coisa Que a gente está indo fazer É descobrir Gerir a atenção da pessoa E Descobrir Toda essa informação Implícita Dentro da empresa Que é importante A gente quer Que o gerente Precisa ter Um suporte De Descobrir o que está acontecendo Descobrir Fatos importantes Tipo Por exemplo O gerente Vai ter Vai estar Sei lá Tendo uma conversa Com um júnior Novo no time E o júnior Fala Olha Estou com essa dificuldade Nesse problema específico Provavelmente O gerente Não vai saber Como resolver Esse problema específico E o gerente Também vai ter dificuldade Até de saber Quem que pode ajudar Então sabe Entender quem são As pessoas Dentro da empresa Que sabem disso É outra São cenários De Que a gente acha Que AI pode resolver No sentido De conseguir entender O que acontece Em volta E poder Explicar O que está acontecendo E como você vê O estágio De assim Quanto a mais Vocês estão tendo Que desenvolver Em cima Do que já Já existe De AI Para realizar Essa visão Rodrigo A gente está A gente está No ponto Que quanto mais Eu trabalho No Prealto Mais eu vejo Que Os modelos Grandes existentes Acabam que A gente tem que criar Eles tem um uso Muito restrito No sentido De que Eles são muito bons No começo Para se criar Um monte de tarefas Fáceis Mas Rapidamente Você chega No limite deles Então a gente tem que Sabe Prototipo com eles Depois substituir Por alguma coisa Melhor Para um modelo Especialista No assunto Mas onde Eu acho que Esses modelos grandes Tipo chat De APT São ótimos É quando você tem Que realmente Pedir para o modelo Você precisa tomar Alguma decisão Você precisa ter Um pouco de Raciocínio Tipo Julgar Ter um julgamento De valor Um julgamento De informação Por exemplo A gente está Tentando ver Quando olha Todas as pessoas Estão discutindo Esse projeto Essa pessoa Fez essa contribuição Essa pessoa Fez essa outra Contribuição Qual é a relação Dessa pessoa Com esse projeto Essa pessoa Simplesmente Está criando Relatórios Então ela não Relatórios E conversando Com diretores E tudo mais Sobre isso Então ela Simplesmente É Ela simplesmente É responsável Por comunicar Mas ela não é Ela não tem Responsabilidade Por fazer Sabe Essas diferenças Quando você tem Estrutura Quando você está Organizando A estrutura Do time Que O modelo Tipo JTPT Consegue Perguntar Quem Qual Quem Que tem Que está O papel Nessa história Isso Você consegue Esses modelos Muito bem Ou coisas Do tipo Perguntar Como gente Essa pergunta Dessa pessoa Esse problema São Juízes de valores São muito Muito difíceis Criar um modelo Mas esses modelos gigantes São super Conseguem ter uma certa Experteza E E dizer isso E E aí Para as Empresas em geral Assim Principalmente as Empresas brasileiras Que estão Buscando Adotar AI Para os seus processos O que você acredita Que é o que Elas tem que prestar Atenção Assim Nesse processo De adoção É E até Como deveria ser Essa jornada Inclusive Que hoje se fala Cada semana São seis meses Na idade De AI Está tudo mudando Tão rápido Como As grandes Empresas Que a partir do momento Que adotam Uma determinada Tecnologia Vira parte Do seu processo Do seu dia a dia Você não fica Mudando A tecnologia A cada novidade Como você vê Esse desafio Sugestões De como deveriam Abordar esse problema Por onde até começar De forma Eu sei que De forma genérica Como você vê isso? Eu acho que O que a gente está vendo É que É um valor enorme Para as empresas Adotarem Primeiro E habilitar Os funcionários A usarem Coisas como Chat de PT Direto Existe Um valor Principalmente Para funcionários Que trabalham Com problemas Que precisam Ter acesso A uma base De conhecimento Enorme Por exemplo Um analista De risco Ou um programador Essas pessoas Vão ter um ganho De produtividade Direto Só ter acesso A chat de PT Mas agora As empresas Estão querendo Construir Em cima disso Eu acho Que é muito Bom Para Automatizar Processos Do qual Você tem Uma produção Repetitiva De sempre O mesmo artefato Tipo Por exemplo Se toda semana A pessoa tem Que pegar Esses 20 incidentes Transformar isso No relatório Isso é um ótimo Exemplo De como Chat de PT Você pode Usar Esses modelos Para pegar Criar Um esqueleto Para a pessoa Onde a pessoa Só tem que Revisar E continuar Tem Ou por exemplo Processos Onde você Quer poder Ter Uma supervisão Mas essa supervisão É muito difícil É muito repetitiva Do tipo Sabe quando Você liga Você liga Para o seu banco Que fala Oi Quero Sei lá Ativar meu cartão De crédito Ele sempre tem Aquele negócio Que eles falam Olha Essa ligação Está sendo gravada Para a gente Monitorar a qualidade E tudo mais É uma pequena Quantidade de ligações Que eles vão Realmente Alguém vai ouvir Para monitorar a qualidade Certo Com esses grandes modelos Você pode ter Todas as ligações Monitoradas Para a qualidade Então Você consegue Ter um filtro Muito maior Então sabe Você pega A ligação Transforma em texto E analisa Esse texto Pergunta Essa pessoa foi útil O cliente Saiu satisfeito Essa conversa Foi produtiva Você consegue Ter essas coisas Todas que são Muito demoradas De fazer Manualmente É Se a ideia Transformar a voz Em texto Então tem que usar O modelo Jonatas Né Jonatas É Pode usar lá Está disponível Pode usar Sobre Essa Essa questão Da Automatização Desses tarapos repetidos Eu acho que Realmente É É aí que As AI Estão Hoje em dia Ganhando Corpo Devem atacar É aí que Eles têm Menos chances De errar É Mas só que Mesmo nessas Nessas Tarefas repetitivas Elas têm chance De errar Então Tem que ter Algum tipo Alguma espécie De controle De qualidade Nessa Tipo Não dá pra deixar No piloto automático E vai É Como é que vocês Vem Essa questão De Hoje em dia Tem gente que advoga Que hoje em dia A gente já está Numa situação Que pode criar Aqueles Agentes Autônomos Eles podem Ter agentes Resolverem Mas só que Hoje em dia Não está bem Tem que ter Alguma espécie De supervisão Sim, eu concordo Eu acho que Primeiro tem Tem o medo Natural de uma Tecnologia nova Então as pessoas Estão preocupadas Porque tem Muita Tem Poxa Se a gente pedir Para Para esses modelos Pegarem E responderem Perguntas Diretamente Para os nossos Clientes De repente O modelo Vai falar Uma coisa Absurda Maluca E você Vai perder O cliente Talvez Seja o caso Que são Cenários Onde você É mais fácil Usar em cenários Onde você Tem Onde o modelo Tem O espaço Para errar E aí E acho que Essa outra coisa A gente ainda Está muito Na infância De conseguir Entender Como a gente Monitora E mede Como é que a gente Julga Se esses modelos Estão saindo Bem ou não A gente está Bem na infância De medir Qualidade De entender Como a gente Pilota Esses modelos Melhor Então eu acho Que Olhar em cenários Onde você Pode Onde esses modelos Agregam valor A uma tarefa Existente Sem necessariamente Expor O risco Então por exemplo Se você está usando Um modelo Para falar Olha A gente tem Esses casos Aqui Para priorizar Quais casos A pessoa tem Que olhar Num negócio Por analista De risco Olha Esses casos Aqui A gente acha Que são mais Interessantes Ou então Esses casos A gente acha Que são pouco Interessantes Isso pode Ser uma forma De Aumentar A produtividade Das pessoas E a outra coisa É que Todas Principalmente Nos casos Onde você Já tem Esses modelos Que são Você já Usa Já tem Uma complexidade De nome De coisas Que Tem o risco Por exemplo Análise de risco Acho que é um exemplo Interessante Porque Hoje Análise de risco Você trabalha Uma seguradora E você precisa Priorizar Quais são os casos Que os investigadores Vão olhar Você já tem Muito Aprendizado de máquina Para decidir isso O investigador Você consegue Olhar uma fração Dos casos Então você tem Que ter Você tem Toda uma Uma infraestrutura Para decidir Quais casos São automaticamente Então nesse caso Os modelos Podem simplesmente Tomar uma decisão Mais informada Podem ajudar O investigador A ser mais produtivo Em cada caso E por aí vai Eu acho que tem que Ver os casos Onde você não está Se expondo Ao risco Da pessoa Do conteúdo Ser completamente Fora De controle E Rodrigo Uma coisa Que o Jonathan Comenta muito Esse ponto Do Open source Versus O commercial LLM E Você tem dois lados Dessa moeda Que um é Para a pesquisa Claramente O open source É muito atraente Mas o outro lado Da moeda É Em ambientes De produção Empresariais De larga escala Como você falou Essa atenção À engenharia De software A todos os endpoints Que o modelo Vai ter E Como você vê Essa discussão De usar um modelo Open source Se eu estou desenvolvendo Inclusive a minha Própria startup Por exemplo Versus Usar Um modelo Comercial Bom Uma coisa A gente tem que Acordar essa conversa De hoje Em outubro Porque Essa conversa Essa conversa Muda muito rápido Se a gente estivesse Falando isso Em janeiro Não era Não existia muito Uma conversa Porque os modelos Open source Eram muito 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 Menos capazes Que os modelos Privados Essa conversa Hoje em dia Está começando a mudar É Eu acho Que Faz sentido Faz sentido Empresas com investimento Muito grande Considerar esses modelos Open source Porque Eles tem o potencial De você conseguir Controlar melhor O que acontece O que gera O que não gera E São bases ótimas Para você treinar A fazer o que Eles chamam de Fine tuning Ou Afinamento Em português Agustifino Que permite Você fazer o ajuste Fino Para o modelo Trabalhar muito melhor Com as tarefas Que você quer Que ele faça Então Tem esse potencial E é muito mais fácil Você Tentar desenvolver isso Usando os modelos Open source Do que o modelo Privado O modelo privado É uma caixa preta Então O lado ruim da moeda É que esses modelos Open source Ainda tem uma O lado da produção Ele é muito pobre Você tem Empresas Que falam assim Olha Você me dá o modelo E eu cuido Da infraestrutura Toda para você Meio que no modelo De banco de dados Iniciados Que você tem Em provedores de cloud Então Eu acho que Eventualmente Esses modelos Vão convergir Você provavelmente Vai continuar tendo O caso Que os modelos privados Estão sempre Um pouco na frente Ou Ou você vai ter Modelos privados Especialistas Que vão estar na frente Mas no geral Eu acho que Faz sentido Para empresas Que querem investir Muito nisso Que tem Tem a capacidade técnica Para isso Para investir Olhar em Outro Open source Agora A coisa interessante É que Atualmente Financeiramente Não faz muita diferença Porque os modelos Privados Estão Muito subsidiados Então Por enquanto A diferença financeira Não tem um ângulo Financeiro Nisso Do que Por exemplo Aos modelos Open source A diferença de custo É significativa Entendi Legal Algum ponto Jonatas Em relação a isso É É perguntar Se Essa diferença Financeira Se Ela persiste Por menos Na experiência De vocês Quando Você Precisa Fazer O Fine Tone De fato Porque Eu vou usar Como exemplo Open AI Por exemplo Open AI Você pode Fazer o Fine Tone Do Serviço Dele Do Modelo Dele Mas Só que Se eu não me engano Acho que dobra O valor Do Token Por causa disso Se você usar O Modelo Que você Fez Porque faz Sentido Você Usar um pouco Mais Da infra Deles Por causa Do seu Modelo Essa camada Extra Acredito Eu Que eles Colocam Em cima Do modelo Assim Hoje Na experiência De vocês Não Eu acho Que O problema É que Fine Tone Por si Só Exige Uma Exige Tempo E Pessoal Para ficar Dedicado Não é uma Fine Tone É 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 Artesanal Então Exige Muito Tempo Para você Conseguir Você Tem Que Investir Muito Tempo O Fine Tuning É Barato Sei lá Você Roda lá Medos GPUs Tem Empresas Que te Oferecem Infraestruturas Simples Três Cliques E Uma Noite Está Feito É O Problema É Que é Muito Difícil Depois Você Entender O Que Saiu Do Outro Lado É O Que Eu Acho Que Faz Sentido Fine Que O Seu Modelo Que Você Não Precisa Do GPT4 Modelo Monstruoso Que Precisa De Dois Armários De Computadores Para Conseguir Responder Se Você Descobrir Que Poxa Se Eu Pegar Um Modelo Pequenininho Tipo Que É 100 Vezes Menor Que O GPT4 E Fazer O Fine Tuning Nele Eu Vou Conseguir Ter A Mesma Qualidade Eu Acho Que Esse O Potencial De Fine Tuning E Você Poder Usar Os Modelos Menores Agora De novo Isso exige Um Know-how Técnico Muito Grande Da Empresa De Conseguir Operar Desse jeito E Esse ponto Não pode Falar Desculpa Não pode Falar É Só Engatar Que Você Falou Sobre Eu Concordo Contigo Tem Um Problema De Pessoas Ela Dá Produção Fine Tune Mas A Quantidade De Pessoas Com nível Técnico Suficiente Para Você Fazer Isso É Limitada Quantidade Eu Sempre Falo Isso Que Hoje Há um Tempo Atrás A gente Discutia Muito Sobre O Déficit Que A gente Tem De Programadores Hoje O Déficit É Muito Maior É Muito Mais Crítico Que É O Déficit De Pessoas Com Skills Técnica Para Ajustar Esses modelos Acredito Que Vocês Podem Estar Tendo Esse Vocês Hoje Na Autope Como Vocês Estão Lidando Com Isso De Como É Que Vocês Conseguem Capturar Essa Galera Que Em Teoria É Limitada No Mundo E Tem Conhecimento Técnico Suficiente Para Poder Trabalhar Com Esse Tipo De Modelo É Bom A 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 Estratégia De Atrasar Ao máximo A necessidade De usar Fine Tuning E Por Enquanto A 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 que a gente tem uma presença técnica nos segmentos que tem essas pessoas, tipo, presença em conferências técnicas, conteúdo relativo interessante. E, para a gente, eu acho que uma coisa interessante é que o mercado brasileiro não é, infelizmente, não tem uma riqueza muito grande de empresas atuando com esse tipo de coisa, pelo menos por enquanto. Então, a gente tem o fato de poder oferecer esse tipo de trabalho dentro do mercado brasileiro, é um potencial grande para a gente ter acesso a isso, acesso a esse capital humano. Essa era exatamente a minha pergunta também, mas só expandindo então um pouco mais, Rodrigo, assim, do ponto de vista de formação, né? E aí, assim, eu tenho simplesmente um engenheiro de machine learning to rule them all, né? São também vários skills diferentes para tanto para criar quanto para operacionalizar no dia a dia. Onde é que você está vendo que um risco de carência é maior para isso nos próximos cinco anos, por exemplo? O que eu vejo é a formação, a atual formação de cientistas de dados ou engenheiros de dados, eles são muito focados em aspectos estatísticos de machine learning. Como você otimiza modelos com critérios estatísticos do tipo a perplexidade ou a surpresa do modelo ou o quanto esse modelo é preciso, o quanto ele tem, o quanto ele consegue recuperar de algumas classes, você tem um problema bem definido e você consegue, então, descobrir como é que você otimiza e como é que você mede a qualidade desses modelos e como você melhora eles. A formação dessas pessoas está bem desenvolvida, o conteúdo que você tem que fazer e como é que é estruturado, então, você tem uma... Você tem uma... Você não tem uma abundância de pessoas com essas habilidades, mas você tem... Eu acho que está meio que resolvido como é que você treina essas pessoas e o que as pessoas vão aprender. agora, nesse mundo novo, esses grandes modelos, está se mostrando muito difícil aplicar esse conhecimento para operar esses modelos. As pessoas que estão operando esses modelos com mais sucesso são as pessoas que estão tendo que ser muito criativas no processo de avaliar de como é que você operacionaliza esse modelo, como é que está operacionalizando tudo. Então, eu acho que isso é o problema daqui nos próximos cinco anos, é descobrir quais são os mecanismos mais comuns para usar esses modelos grandes e como é que a gente transforma isso em um formato que serve para a educação. Porque se você for explicar, você tem que aplicar esse critério técnico assim, assim, assado, isso não é... Isso não tem utilidade direta com a educação. A construção desse currículo, tem que ser... Eu acho que é um processo que nos próximos cinco anos vão ser críticos para definir. É difícil, né? É difícil você criar um currículo educacional quando a tecnologia avança tão rápido. É, exatamente. Manda o material para dar aula num semestre, no outro joga tudo fora, monta o outro porque é outra coisa agora. É. E isso é uma das coisas que a gente pensa muito, e o Fio hoje pensa, que é o que são os... Quais são os elementos que a gente acha que é mais sólidos hoje? Quais vão sobreviver daqui a seis meses? Tipo, o que a gente sabe que daqui a seis meses não vai estar ultrapassado, não vai estar irrelevante? E a gente, por exemplo, a gente vê que o jeito que as pessoas criam os promptes ou os chamados para esses grandes modelos, isso está mudando. Tem um claro, tem um progresso muito grande de como é que você faz isso, quais são as técnicas, como é que você faz isso. Isso está evoluindo bastante. O que está se tornando mais sólido, eu acho, são os mecanismos que as pessoas estão usando para avaliar o resultado. Isso está começando, eu acho, está começando a mudar eu acho que tem menos chances de mudar drasticamente. Porque se tem uma coisa que vai acontecer, esses modelos vão ficar mais fáceis da gente entender. Então, você não vai ter nenhuma grande mudança no sentido de você ter que jogar fora tudo que você tem. O que você tem hoje consegue avaliar um modelo difícil, hoje vai ser, vai ser, talvez, vai ser uma solução melhor, tão boa quanto melhor daqui a seis meses. E, uma coisa que tem me chamar a atenção, Rodrigo, é o seguinte, quando a gente fala dos LLMs, quando a interface é texto, o Outputs é um texto, se dispute muito a questão de alucinação. Ele falou uma coisa claramente errada. mas se fala pouco da diversidade, digamos assim, da resposta e da, isso é uma resposta concisa, ele é muito verboso, muito professoral. E, quando você vai no LLM generativo, algumas coisas ficam, de imagem, algumas coisas são muito chocantes porque a gente consegue ver com os nossos olhos de uma maneira muito clara. Então, tem um artigo muito recente de uma publicação que eu gostei muito chamada Rest of World e testando os estereótipos e os vieses nesse modelo e pediram assim, ah, gere cem imagens de um mexicano. As cem imagens era um senhor de sombreiro. Entendeu? Então, quando você vê a diversidade e o estereótipo que é criado assim, fala, esta é a resposta dominante e que, na verdade, nem é tão adequada assim para, não é nada adequado, eu diria, ao que uma pessoa estatisticamente ia querer como resposta. É. Né? Então, com os modelos de texto, eu tenho visto pouco essa discussão da homogeneidade da resposta e, então, dos preconceitos que estão implícitos e da falta de, bem, de novo, da diversidade do que deveria estar sendo falado, até porque muitas vezes falam no contexto empresarial, né? E aí você vê que é muito monótono. Sim. Como você vê isso? Bom, tem um artigo seminal sobre isso que é o que se chama Statistical Parents da Timothy Getro. Qualquer pessoa interessada nesse assunto, eu recomendo ler esse artigo. Foi do Google, né? É, eu trabalhava no Google e agora tem um instituto de ética em AI independente. Eu acho que o problema todo é que machine learning em AI a gente não consegue treinar, ninguém sabe como treinar eles em termos aspiracionais ou em termos, como você define, você não tem como embutir uma ética, uma moral nesses modelos. Então, a única coisa que eles fazem é repetir, basear, responder as coisas baseadas no que aconteceu no passado. Então, esses modelos, eles carregam muito do que aconteceu no passado. Eu acho que o e isso é um problema que também tem pesquisa, tipo, pesquisa, tipo, esses motores de busca, tipo, Google, Yahoo, tem esse mesmo problema, que é o, um exemplo clássico disso é quando você pergunta, você pede para esses modelos responderem, me dá um exemplo de uma pessoa dessa profissão. Em inglês é um pouco mais fácil porque você consegue fazer uma pergunta sem gênero. Então, você faz uma pergunta sem gênero e você vê o gênero da resposta, ou você pega uns estereótipos, você vê esses estereótipos constantemente. O exemplo do, me mostra fotos de executivos, no caso do inglês, sem gênero, e vai mostrar a maioria das fotos de homens. Então, é uma discussão muito grande do quanto, o que você pode fazer para garantir diversidade, igualdade e não propagar estereótipos. É um problema difícil. Esses modelos de textos, eles têm esses mesmos problemas. Eu acho que a Antropic está tentando fazer, vai ter uma linha de pesquisa interessante nisso, que eles estão tentando descobrir como é que você faz para alinhar esses modelos, não em termos das tarefas, mas em termos das tarefas que elas querem fazer, mas em termos do que você acha que é o comportamento certo. Esse é um problema difícil, porque ninguém entende muito bem como esses modelos sabem, então a gente não sabe porque o modelo associa executivo de banco com gênero masculino. Ninguém entende onde está isso nesse modelo. Então, saber como descobrir essas coisas também é importante e também achar jeitos práticos de diminuir esse tipo de problema. E que é um problema não é uma questão só não é só uma questão de ética e moral, tem impactos práticos e financeiros para as empresas quando elas não demonstram isso. Por exemplo, está mais provado que se você mostra resultados com um estereótipo que é negativo com a pessoa que está vendo, você vai, por exemplo, ter menos vendas. Então, se você fala pede para a Amazon e mostra uma roupa que vai me parecer profissional e todos os vendos vão ser de homens e os tínhamos essa roupa, você vai perder vendas com mulheres. Isso se aplica a todos os estereótipos, todas as categorias complicadas. Legal. E a última perguntinha aqui, Rodrigo, e serve para o Jonatas também, se vocês fossem fazer um PHD hoje, começar hoje, que linha de pesquisa vocês teriam? Hoje, eu acho que a linha mais interessante, eu ainda acho que aprendizado com reforço é uma área que tem muito potencial e é uma área que eu acho que é o próximo prazo e passo para esses grandes modelos, descobrir como é que faz esses grandes modelos operarem dentro de reforço e aprendizado por reforço, porque eu acho que é onde você consegue realmente entender o comportamento e não só repetir o que você já viu, você consegue realmente entender como as pessoas operam hoje, baseado no mundo do passado, e você consegue aprender melhor como reagir aos fatos. Desculpa, pode falar, Jonathan. Eu falei que eu ia rolar um pouco da resposta do Rodrigo nisso, porque eu não iria fazer exatamente em aprendizado perfurço, mas possivelmente ia ter que debarrar algo parecido, porque uma coisa que eu vejo muito hoje em dia é que eu cheguei até a ler um paper uns dois dias atrás sobre isso, que era o que a gente tem hoje de LLM, ela pode se iludir mais do que você imagina, mas tem até uma frase que eu gravei tão interessante que era nesse paper, ele falava que uma LLM não é treinada para dizer, falar o que é real, ela é treinada para dizer o que um humano diria, como um humano escreveria, porque ela está aprendendo com dados de texto um ano, então o que ela vai dizer é só o Tolkien tem a maior probabilidade no seguinte, então o que ele está aprendendo de maneira prática é escrever como um humano escreveria, não necessariamente dar um fato real, sabe? Aí nesse paper ele até definiu um termo lá como Reversal Curse, não sei se você viu isso, é bem recente, saiu semana passada nesse paper eles mostraram que se você treinar o LLM para responder A é B, se você inverte, tipo, é um nome e uma descrição, tipo, o Rodrigo trabalha na Alphope, se você dá uma invertida nisso, quem trabalha na Alphope, um por um ser humano é tranquilo resolver isso, por dedução lógica e falar, Rodrigo, para LLM não é isso, ela vai dar praticamente a mesma probabilidade para qualquer nome, muito similar, sabe? Porque a única coisa que ela sabe é como é que o humano escreveria aqui, ele escreveria que o próximo possivelmente é um nome, mas não necessariamente ele vai dizer ah, é o Rodrigo com quem é, então, essa parte do reasoning da LLM, de fato ela ter reasoning criar uma espécie de planejamento de falar que ela só vai completando em sequência regressivamente. Eu acho que é um negócio que eu gostaria muito de me aprofundar um pouco mais se eu fizesse o PhD e recomeçar, porque eu acho que pode ser que o Dbar em algum momento é algo muito similar para o que é o reforço mitone, porque uma capacidade que essa LLM tem é congelada no tempo. Então, qualquer conhecimento novo, você tem que fazer o fine-to-win, mas você não tem garantia nenhuma que ele vai aprender aquilo de fato. Se você coloca um looping de aprender o seu reforço como um ser humano em geral aprende, pode ser que você chegue mais perto dessa maneira de racionalizar a humana do que o que é uma LLM faz de fato. É, eu acho que essa questão de causalidade, de conseguir ter esses mecanismos mais complicados de raciocínio, eu acho que é muito importante, é uma área, é um problema aberto, ninguém tem ideia que não resolve e eu acho que é a área mais interessante, porque a gente já descobriu como é que faz um computador falar feito a gente de forma muito natural. O único problema é que esse computador não tem a menor ideia de estar falando, está repetindo, está repetindo o que acha que ele vai falar, não tem, não tem muito, não tem um motivo claro, não tem uma razão do porquê que os LLMs vão falar o que eles falam, eles falam porque é o que tem que falar, porque é exatamente o que você falou, Jonas, é o que é o mais provável que uma pessoa falaria agora, não tem, ninguém sabe como dar um porquê para esses modelos. eu acho que tem uma coisa muito interessante nesse mundo é como os geradores de imagem funcionam, que eu acho que eles têm uma coisa muito interessante, que os geradores de imagem, eles são muito malucos e muito interessantes porque eles separam a ideia de gerar imagem e entender a descrição, então eles entendem como é que você gera uma imagem, como você pode, eles separam a geração de todas as imagens possíveis, que é o que o LLM faz hoje, que é gerar todos os textos possíveis, possível exemplo que todos os textos que um humano geraria, que uma pessoa geraria, ou todas as imagens que uma pessoa produziria, do raciocínio por trás do texto, que é como esses modelos de imagem geracional, tipo o stable de fijo funciona, são duas coisas separadas, então eu acho que separar isso e ter claramente o modelo de raciocínio separado do modelo de geração de texto, eu acho que é um caminho futuro muito bom porque gerar o texto uma vez que você resolve isso você não tem que resolver de novo, tá lá e a única coisa que você tem que fazer é gerar os modelos pequenos de raciocínio, então você conseguir plugar um raciocínio diferente entre os modelos de texto, eu acho que é um passo enorme que a gente vai dar nessa próxima década. Comparo, Comparo. E, Rodrigo, uma última pergunta aqui, a gente tem visto muita startup de criadores, criando negócios em cima de, especialmente LLMs e também empreendedores querendo empreender e sempre tem aquela pergunta, isso aí é um feature e que de repente os próprios incumbentes vão criar ou isso é um produto que, de novo, assim, os incumbentes estão com muitas bolinhas na mão que eles têm que lidar, muitos pratos, nesse malabarismo aí. Então, como você vê esse desafio de estar concorrendo de fato com a Microsoft, com o Facebook, com o Google, com a Apple no desenvolvimento ou não, assim, tem muito espaço para todo mundo, mesmo em coisas que são, seriam vistos como um feature há algum tempo atrás? Eu acho que o mercado é muito grande, tem muito espaço para inovar sem ser um feature dos produtos. O que os incumbentes estão construindo e eles estão tendo uma atividade enorme para fazer é construir, basicamente, aquilo que você acha. Se você passar uma tarde pensando o que o editor de documentos do Google tem que ter de features ali dentro dos editores, você vai pensar e falar, ok, é meio óbvio. E eles estão tentando focar nisso, porque é o que todo mundo acha que tem, que é o caminho mais fácil para melhorar o produto. O que eu acho que eles não estão pensando, e eu não vejo nenhuma empresa grande tentar usar isso para de uma forma mais abstrata de uma forma onde você realmente não tenta só fazer uma mudançazinha do seu produto ter uma melhora incremental e tem muito espaço nisso. Você pode ver, por exemplo, que esse monte de empresas tentando trabalhar com agentes, muitas agentes, o efeito final deles é que eles podem acabar substituindo a maioria dos produtos. Você não precisa de um editor de texto, se no final das contas a maioria dos documentos que você fosse criar não precisam mais existir. Então tem isso. O Google quer que você use o Gmail mais, que você use o Google Docs mais. Se você quer criar uma empresa que o digitar, a gente vai trabalhar nessa área, mas o nosso objetivo é que as pessoas não usem mais isso, que elas consigam fazer o trabalho delas sem precisar passar uma tarde inteira editando um documento. Então, esse ponto que eu acho que é o limite dessas empresas grandes. As empresas grandes não conseguem, elas têm uma dificuldade muito grande pensado e se o produto desaparecer nessa história toda. Elas não conseguem pensar fora da caixa do produto delas existindo. Então, eu acho que esse é o lugar onde todas as startups conseguem inovar muito e tem espaço para elas, que é o pensar e se eu estiver construindo o que vai substituir os incumbentes? O que é o próximo passo lógico realmente que avança tudo? a gente não tem, sabe? O Google Docs substituiu a pessoa que era datilógrafa há, sei lá, 20, 30 anos atrás, que ficava, você dava aqui, tá aqui meus rascunhos, digita para mim e num pedaço de papel eu pus uma datilógrafa. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar, a gente tem que olhar essas ferramentas de hoje como era isso, a datilógrafa ou a pessoa que, sei lá, fazia esses trabalhos mais manuais. o que que é a coisa que a gente vai construir que vai radicalmente mudar? E tem espaço, é, é, não é falta, eu acho que dizer que não tem espaço nisso é assumir que não tem, que você está assumindo falta de criatividade, tem espaço para revolucionar todos esses mercados e os incumbentes não, tem uma dificuldade muito grande de pensar fora da caixa com isso. Legal, legal, muito bom, Rodrigo, super obrigado pelo seu tempo e sua atenção com a comunidade da PUC, assim, vai estar disponível no YouTube para todo mundo que quiser se inspirar com essa história e esses aprendizados maravilhosos aí. Pô, valeu, gente, por me chamar aqui para essa conversa, foi muito legal, foi muito interessante, valeu mesmo. Show, obrigado, hein? Valeu, Rodrigo, obrigado. Valeu a todos. Aprendeu muito hoje. Obrigado, gente. E se espere. Schöne Boa, valeu.